O que você pensa que é pra falar comigo desse jeito? A minha mãe? Bom, definitivamente ela não é tão pálida assim. Você estava exausto. Definitivamente você merecia uma boa noite de sono. Você foi ótimo ontem. É, aquele semei uma maneira era bem forte. Eu me pergunto se algum outro yokai como ele vai aparecer. Se preocupar com isso, gasta muita energia, Nate. Mas é válido essa sua questão. Eu acho que precisamos de yokais mais fortes. Quanto mais forte for o yokai, melhor ele está escondido. Nós precisamos melhorar o seu yokai watch para que possamos encontrar amigos mais fortes. Eu acho que deveríamos focar nisso hoje. O que acha? Parece bom pra mim, mas... Como vamos melhorar o meu yokai watch? O yokai shop provavelmente é um bom lugar. Sabe? Se você tem um relógio que você ama, venha para o Times More. A família da loja está lidando com yokais há décadas. Eles na verdade foram quem criaram o yokai watch. Então, nós estamos em boas mãos se formos de lá para melhorar o seu yokai watch. Uau! Parece incrível! Vamos! Concordo. Timers e more, aí vamos nós! Eu me lembro de ter visto esse lugar da última vez quando eu fui para a estação das flores. É. Então vamos para lá, estação das flores. Altas. Enfim. Ok, então parece que o nosso objetivo hoje é irmos para Timers e more. Aparentemente uma loja de... Yokai watch? Eu não sei. É uma loja que pelo menos está cuidando dos yokais já há um grande tempo. E what the fuck tem um yokai aqui na rua? Ah, qual é a sua? Por aqui, por aqui. Ei, não, peraí! What the fuck? Parece que você está me levando, cara. Isso faz parte da... Da missão principal? Ei. Por aqui, por aqui. Tá legal. Eu vou correr, eu vou ultrapassar você e eu vou rir muito, cara. Haha. Oh. Tá. Qual é a sua? Que que... Que que você quer? What the fuck? Wait. Hmm. Ah. Ok, não foi uma trollagem. Eu achava que ia sair algum yokai dentro de dentro, mas... É... Definitivamente suspeito. Enfim. Eu não vou ficar me perturbando com esse tipo de coisa. Nós temos um longo episódio hoje. Então... Minha nossa, eu estou andando na rua, né? Cara, eu não deveria estar fazendo isso. Mas tudo bem. Antes de tudo... Uh... Tem... Uma garota aqui, inspiritada. Eu estou tão faminta. Eu tenho que comer tudo. Caraca, garota. Tá legal. Eu não sei... O que isso significa, mas... Se eu comer muito rápido e demais, o meu estômago vai doer. O que eu farei? Pode me ajudar? É... Ok. Eu estou muito assustado com isso tudo. Com certeza é o trabalho de um yokai. Mas... Isso foi assustador, o jeito como ela falou. Obviamente é o trabalho de um yokai. Vamos dar uma olhada por aí. Ok. Eu já imaginava o que seria isso. Ela está espiritada, então... Eu deveria imaginar. Enfim. Isso é muito... É... Eu ia curar meus yokais, mas... Aqui está a missão dela. É. Nada de mais. Eu não tenho muito o que fazer aqui nesse menuzinho. Só li a descrição da missão. Mas antes... Eu tenho que vir aqui só... Eu não estou muito bem nos últimos episódios. Eu acho que deu para pensar. Eu só queria confirmar que meus yokais estavam bem. E eu queria trocar esses... Esses amiguinhos aqui pela Telltale e pela Esmeralda. Porque, cara... O último episódio eu poderia ter me dado muito melhor naquela boss fight. Com o Slim and Matter. Se eu tivesse esses dois yokais comigo. Então eu vou substituir... Não. De bun? Definitivamente não. Ahn... Eu vou colocar Esmeralda e... Pronto. Fim de papo. Nossa... Nosso time está melhor agora. Sem aqueles negative bans. Nossa. Que yokais horríveis. Enfim. Tudo certo. Todos eles estão curados. Não preciso fazer mais nada aqui. Vamos ajudar aquela garotinha que toca muita fome. Eu não sei. Eu estou fingindo que eu não estou muito interessado. Mas na verdade eu amo as side quests de Yokai Watch. Então eu estou bem animado para essa em si. Sendo a nossa primeira. E... Uh. Achei. Aqui está você, meu amigo. Nem tente fugir de mim. Cara, isso demora muito. Ainda bem que no Yokai Watch 3 eles melhoraram isso. E é um pouco mais rápido de identificar o Yokai. Uh. O Han Gramps. Eu gosto desse cara. Por que que... Por que que você está atrasando nessa menininha? Fome. Eu estou com tanta fome. Não há nada na minha barriga. Aí vamos nós. Isso é o Han Gramps. Apenas ficar perto dele te deixa com fome. Oh. Tudo que eu queria era um bolinho de arroz com amejas. Se eu tivesse um... Eu daria o fora daqui. Uou. Sem essa de nos pedir coisas. Que vergonhoso. Ah. Eu estou com tanta fome. Vamos logo dar um troço desse para ele. A gente deve ter isso na loja de conveniências, né? Provavelmente. É aqui que vende esses itens de Yokai, então. É. Não é como se eu estivesse comprando um desses bolinhos para mim. Mas aí está ele. Eu não sei qual é desse troço vermelho no meio. Será que essa é ameixa? Ameixa não deveria ser uma discur... Eu não sei. Enfim. Aqui está Han Gramps. Eu... Eu não sei se eu estou pronunciando o seu nome certo. Eu... Eu não sei o seu nome em inglês de verdade. Eu pronuncio. Mas enfim. Está aí. Era isso que você queria? Rápido. Dê esse bolinho para ele. Olha. Você conseguiu seu bolinho de arroz. Assim como você queria. É. Então coma aí. Pare de me fazer ficar com tanta fome. Ah. Nada melhor que um bolinho de arroz. Mas ainda não estou satisfeito. Definitivamente preciso de algo para molhar a minha garganta. Talvez um saltim. Traga o mesmo saltim. Eu prometo dar fora daqui desse espirito. Eu não tenho certeza se posso confiar em você. Ah. Eu estou com tanta fome. Meu estômago. Estava com muita fome. Ah. Ok. Tudo bem. Ah. Vamos desapressar e pegar logo esse troço. Ah. Vai na venda de imagina. Tudo bem. Ah. Eu não estou... Eu não quis nem ler. Onde que deve ter uma... Máquina de... Ah. Tem mais série de quest por aqui. Tem esse cara aqui e tem... Você. Um lugar que eu definitivamente não queria visitar. Ah. Eu já imaginei que isso fosse acontecer. Enfim. Eu não vou arranjar esse troço para o Gramps agora. Vamos focar na nossa quest principal. Ok. Se eu fosse a Timersmore, onde eu estaria? Provavelmente aqui à direita. Então não é nem como se eu tivesse visto um mapa. Enfim. Vamos a Timersmore. Se eu vira aquele cara ali na rua. Ele viu o Whisper. Olá. Bem-vindo ao Timersmore. Eu sou Mortimer. Good Sides. O que você quer? Bem, eu tenho uma pergunta sobre esse relógio aqui. Claro. Vamos dar uma olhada e ver o que temos aqui. Aqui, moço. Uh. Você tem um genuíno Yokai Watch. Isso é ótimo. Vocês viram aquele urso ali do lado? Ele acabou de se mexer. Eu juro para vocês que ele acabou de se mexer. E quem é esse amiguinho Yokai que você trouxe? Oh, what? Eu sou o Whisper. O Yokai é mordomo ao seu serviço. Cara, aquele... Aquele urso está me tirando o foco. Pera. Você pode ver ele? É claro que posso. Eu vou te contar um segredinho. Eu sou um Yokai também. Viu? Alguns Yokais estão uma forma de humano para entrar na sociedade. Cara, aquele urso! Ah, eu não fazia ideia. Não recebo muitas pessoas aqui com o Yokai Watch. Como posso ajudá-lo? Bem, eu preciso fazer amigos Yokais mais fortes. Claro, claro. Então você está atrás de um grande upgrade, é isso? Seria um prazer. Eu sinto falta de fazer isso com esses bebezinhos. Entretanto, eu vou precisar de umas partes especiais para que isso aconteça. Deixa eu me ver... É, eu vou precisar de uma engrenagem, um parafuso e uma mola. Eu posso ligar para a loja de bicicletas para falar sobre o parafuso. Então você pode pegá-lo lá. Eu acho que a engrenagem você pode pegar na mansão antiga. Enquanto a mola, talvez no Wafer Manor. Ok, meu amiguinho. Então, nós temos um longo episódio pela frente, mas antes... Não, antes eu preciso confirmar uma coisa. Eu juro para vocês que eu não estou louco. Esse urso se mexeu e eu não vou sair daqui até o momento em que esse... Demônio, sei lá, seja lá o que tem... Meu Deus do céu! Ai, eu não estou nem aí. Eu vou embora daqui porque eu realmente estou com medo desse troço. Eu não sei de nada. Não me coloquem no meio desse troço de atividade paranormal. Enfim! Eu acho que eu tenho que ir. Eu não faço a menor ideia. Bom, eu tenho que pegar agora o parafuso, a engrenagem e a mola para poder dar o upgrade no meu Yokai Watch. Que eu realmente estou ansioso para isso porque eu vou poder pegar o Yokai mais forte. E esse é o nosso objetivo aqui. É pegar todos eles. Eu nem fiz referência em nenhum tipo de jogo parecido. Bom, eu não sei porquê, mas... As pessoas tendem a comparar o Yokai Watch com o Pokémon, mas... E aí, cara? Eu aposto que você é o Nate. Ah, como sabe o meu nome? Ah, o velho Mori da Tamsimor me disse sobre você. Você deve ter vindo aqui para aquela outra coisa, certo? Tome. Conseguimos a mola. Maravilha. Menos um. Então... É, como eu ia dizer... Ah... Tá, foi o que esse cara está falando. Ele acha que eu sou uma pessoa do bem? É como se eu pudesse ver como você ama o Yokai. Eu tenho uma ideia. Sabe esse lugar? Wayfar Manor? Então, aqui na verdade é... É um lugar muito distante de tudo e muito calmo para os Yokai virem relaxar. Mas é um porém. Eu preciso de alguém cuidando da propriedade para mim. Cuidar de tudo isso não é fácil, sabia? Com todos esses Yokai que você ama, eu sinto que você seria perfeito para isso. Você está tentando me empurrar a um trabalho? Ah... Eu não vou com a sua cara, mano, de paz e amor, mas... Você deveria conversar com alguns Yokai da cidade algumas vezes. Eu não estou com pressa, então... Aperte-me a vir se você estiver interessado em conversar sobre isso. Não! Digo... Eu sei que eu posso ganhar bônus e tudo mais. Algumas coisas vindo aqui, mas... Eu não vou aceitar o fato de que você quer que eu cuide do lugar para você. Você que é o dono. Você que deveria estar... Ah... Eu sei lá, cara. Eu só quero poder pegar o resto das coisas. Meu parafuso e a minha... Engrenagem. Então eu vou poder consertar o meu Yokai Watch. E por algum motivo, o cara na loja de consertos não tem uma mola, nem um parafuso, nem uma engrenagem. Eu não faço! A menor ideia de porquê um cara como esse de uma loja de consertos não tem um parafuso sequer na sua loja. Mas é... É um jogo. Enfim. O que eu estou interessado aqui agora, na verdade, era encontrar alguns outros Yokais. Se é que tem algum interessante aqui por perto, não tem. Então... É... Antes de tudo, deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas configurações. Porque eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Ah... É isso aqui. Isso aqui. Eu acho que... Se eu estivesse aqui ligado, eu vou poder ver o meu Yokai... Não... Ué, isso só... Deixa ele parado lá, mas... Faz um tempo que eu não vejo o meu Yokai Watch do jeito que ele deveria ser com... Ah... Com o design dele em si, né? É... Enfim. Lá em cima deveria estar funcionando melhor. Bom. Eu tenho que descer. Aparentemente... Eu não sei. Eu falo muito bom e, enfim... Então... Eu acabo me perdendo no meu próprio raciocínio. No momento eu estou sem ar na minha cabeça porque eu estou falando demais. Mas vamos para a mansão que fica bem aqui no fundo. E eu tenho que dizer para vocês, ela não é o lugar mais convidativo do mundo. Na verdade, você pode até ficar com um pouco de trauma de entrar em um lugar como esse. Se você já assistiu o Higurashi, mas... Esse lugar é um lugar estranho para pegar uma engrenagem. Vem. Um lugar como esse. Deve ter muitas coisas antigas rolando. Certamente está cheio de Yokai perigosas. Eu posso dizer isso só de olhar. Vamos encontrar essa engrenagem. Ok. Estamos na mansão antiga. E aqui tem uma porta que praticamente está trancada. Então... Tá, deixa pra... Eu realmente queria sair daqui. Eu tenho medo desse lugar, mas... Esse lugar parece ser o fim da trilha. Eu ficaria perto dessa parede se eu fosse você. Digo, é sério. Isso não parece nem um pouco suspeito. Definitivamente não. O Esper... Oh, shit. Meu Deus! Ok. Disso eu não sabia. A animação disso é um pouco bizarra. Pelo fato de ter um olho. Eu não consigo voltar. Meu Deus. Ok. Eu vou tentar encontrar o meu caminho. Trilhar o meu caminho por aqui. Antes... Os meus ocasiões estão bem. Está tudo sob controle. Maravilha. Eu estou com muito medo. Eu quero muito ir embora. Eu não consigo... Eu não consigo voltar por ali. Holy... Oh, fuck. Não tem mais gente por aqui. Não, 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 não. Passa, passa. Nem te passa. Ok. Estamos bem. Eu só queria ver o que... Ah, ok. Não tinha como vir para cá. Bom... Preciso respirar um pouco. Preciso de ar na minha cabeça para poder continuar comentando. Mas... Eu acho que não temos escolha. Tudo que eu posso fazer é... Ah... Ah... Um dia você é a caça e o outro é o caçador. Tudo bem. Ah... Não tem nenhum yokai aqui que eu realmente me interesse. Eu não estou muito interessado neles. Mas o Jibania conseguiu mais força. Enquanto você, Keren... Assim que você conseguir... Soltar esse... Som... Somates. Muito obrigado, cara. Já estava na hora. Eu estava demorando um pouquinho mais. Eu sei, mas... É um adeus para todos esses yokais. Hell yeah! Agora eu acho que eu posso continuar a minha exploração. Porque, minha nossa, esse lugar é assustador e eu... Não quero ficar muito tempo aqui nessa mansão. Então... É... Com 25 dólares... Ou seja lá quanto foi isso. 25 ienes? Eu não sei. Hum... Que estranho aquela planta ali. Ela... Ah, ok. Deixa para lá. É... Eu já estava me questionando de por que tinha uma planta ali no meio de nada. Mas eu me esqueci que essa daqui é uma mansão antiga. Holy shit! Que que foi isso, John Kai? Não! Nate! Menino, você não... Você não fraturou nenhum osso com essa queda. Meu Deus, o Nate é o super-homem. Está confirmado, pessoal. Enfim. Ah... Como eu ia dizendo... Eu estava um pouco questionando... Eu estava questionando um pouco sobre o layout... O design desse lugar. Porque tinha uma planta aleatória ali no meio de nada. Mas quando eu subi aqui para ver... Na verdade, tinha muitas plantas aqui em cima. Porque é uma mansão abandonada. Então eu deveria esperar isso. Bom... Deixa eu me dar licença... Fuck, Nate! É sério! Ah... É tudo menos isso, cara. Ah, não. Tudo menos outra batalha. Ok. Ah... Agora com muita parcimona eu encontrei um baú aqui. Eu realmente espero que seja por aqui. Ok. É por aqui. Pelo menos é um lugar novo. Uh! Dois baús? Maravilha! Conseguimos a chave. Perfeito! Era exatamente o que eu precisava. Eu me pergunto para quem serve essa chave. Talvez seja da porta que estava trancada na entrada. É... Não precisa ser um gênio para imaginar isso. Isso para falar a verdade. Nem tinha que ser meio burro. Enfim. O que tem nesse baú aqui seria... Perfeito! Se eu não me engano, será que eu aumento a 5 do meu dano dos yokais? Eu tenho um equipado no de banner, isso é certeza. Mas eu não me lembro dos efeitos e... Não, mentira. Eu podia ter voltado... Não. Me diz que eu não podia. Jogo. Antes disso... Eu sei que tem um baú aqui, não tem? Tem. Eu devia imaginar. Quando eu vi no mapa que tinha um espacinho mais para cá, eu imaginei. Aqui tem alguma coisa. Bom! Por favor, jogo, me diz que... Me diz que eu... Ai, ainda bem que estava trancado do lado de fora, cara. Eu juro que eu ia ficar muito possesso. Se aquilo tivesse aberto o tempo todo, eu poderia ter entrado por ali. Enfim. Eu vou curar os meus yokais, porque não foi nada fácil. E agora, vamos abrir aquela porta. Estou com medo de ter alguma batalha aqui um pouco complicada, então... É, vamos lá. Oh, shit! Tem um troço rosa aqui. Ah, barulho de dormir. Seu cara deve estar super exausto. Essa é a Baku. Ela é conhecida por comer pessoas em seus pesadelos. Nham, nham, nham. Parece que ela está tendo pesadelo. Deveremos acordá-la. É, vamos acordá-la com muito cuidado. Nath, não empurra ela. Mostras como você não irão comer a Baku. Ah, Baku, me desculpa, mas... What the fuck? Ela abriu uma boca gigante. Olha a boca até. Ela parece um... Um... Eu não sei qual o nome dele. É um tamanduá? Eu acho que é. Enfim. Eu não tenho tempo para perder aqui. Eu vou me forçar para acertar essas letras agora. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Será que é o mais fácil de todos? Não é possível. Kareem já acaba com esses dois guardinhas aí. Que eu sei que o Siqueira Cuts tem poder para isso. Vamos lá. Confio em você, cara. E... Bom, Kareem, você não matou nenhum deles. Ah, Baku. Pelo menos... Eu diria que aquele ali, pelo menos, se foi. Mas, de ban... Meu Deus, vocês não viram esse traço que eu acabei de fazer. Por favor. Não... Cara... Eu tive que suportar alguém. Printando e me mandando o pior traço que eu já fiz em toda a minha vida. Me deu vergonha de ter feito aquele traço, mas... É, vamos relevar isso. Por favor. Eu não tinha imprinte dos traços que eu faço, tá? Eu estou tentando o meu melhor com o analógico. Agora, de banha. Muito obrigado pelo seu Palmos of Fury. Agora, o Zulama vai entrar em... Droga, ele ainda está como... É, whatever. Eu estava preocupado com o Zulama. Não... Não podendo usar o Soulmate, mas... Parece que a batalha já estava no fim. Bom... Estamos upando as nossas outras yokazas. Esmeralda e a Telltale também, para o nível atual. Porque... Elas estavam um pouco atrás, mas... Finalmente derrotamos a Baku. Você está bem? Ah... Baku não está sonhando? Lamento. Acho que nós interrompemos o seu planejamento de sono. Fih... Baku está aliviada? Baku agradece. Baku teve péssimos sonhos ultimamente. A Baku estava faminta nos sonhos. Ah... Isso realmente é péssimo. Você parece suculento para a Baku. Valeu! Ah... Pera, o quê? Amigo da Baku. A Baku come todos os seus sonhos ruins. Ah... Ok, claro. Apenas... Não comam a minha cara. Por favor. Baku não come rostos. Ah... Sua cara ainda parece muito suculenta. Ah... Obrigado, Baku. Eu não sei se eu deveria agradecer por isso, mas... A minha voz era totalmente diferente da voz dela. Ah... Vocês não ouviram nada. É... Vamos ignorar isso tudo. Cara, eu estou me sentindo muito, mas muito antiprofissional. Tossindo e espirrando menos vinhos, mas... É... É... Me desculpa, gente. Eu simplesmente não... Não consigo evitar e... A minha garganta está indo pro... Está indo... Está nas últimas já. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu consegui. A engrenagem era o que eu precisava. E... Para ser sincero. Se vocês estão vendo esse vídeo. Eu juro. Teve uma versão pior dele. É sério. Não é o caso aqui desse. Mas... Dois episódios já de Yokai Watch eu tive que regravar. Porque... Minha nossa. Eu não conseguia falar sem espirrar uma vez sequer. Na verdade, uma vez foi espirrando e a outra foi tossindo. Mas enfim. O que eu estou fazendo aqui? Eu deveria estar dublando esse personagem. É... Fim da dublagem. Poxa, mas que pena. Parece que eu vou ter que continuar falando. Eu... Basicamente, eu estou nas últimas. Eu tenho que dar o fora aqui logo dessa mansão. Mas eu estou muito... Satisfeito com o meu desempenho aqui ainda nos comentários de Yokai Watch. Esse daqui é o tipo de jogo que eu estou muito, mas muito feliz gravando e editando para vocês. Diferente de Persona Circle. Porque eu adorava jogar o jogo e adorava gravar ele para vocês. Mas eu odiava editar. E aquilo literalmente tomava o meu dia inteiro. Ai, isso daqui parece muito suspeito. Será que não tem nenhum Yokai aqui por perto? Eu estou ouvindo um barulho e tem uma coisa brilhando ali. Mas aquilo não é Yokai. Ah, cara. Eu realmente queria encontrar algum Yokai dessa cidade. Eu queria ter novos amigos, né? Mas eu acho que não vai acontecer isso tão cedo. Bom. Cara, não é possível. Deve ter algum aqui por perto. Estou ouvindo um barulho de Yokai. Me diz que eu não estou ficando maluco. Por favor, jogo. Ah... Yokai... Nenhum é sério. Enfim. Como é dizendo? Eu estou muito feliz gravando Yokai Watch para vocês. Por mais que as visualizações estejam muito inferiores à série de Persona 5. Eu ainda amo esse jogo e quem estiver amando também assistir a série é muito bem-vindo para continuar. Aqui é a loja de bicicletas. Oi, eu acabei de vir do Timers More. Ah, olá. Você deve ser o que o Mr. Goodsat falou. Ele disse que um garoto vir aqui buscar um parafuso. Sou eu. Aqui, tome. Esta é uma peça muito rara. É um parafuso difícil de encontrar nas redondezas. Então não perca no seu caminho de volta. Ah, ok. Agora entendi porque ele é raro. Ele tem um desenho de Yokai Watch na ponta. Cara, eu sou um parafuso! What the fuck? Enfim. Eu poderia pintar ele. Para ficar igualzinho. Poderia pintar qualquer parafuso. Mas enfim. Está aqui, cara. Nada mal, garoto. Parece que você tem tudo o que precisamos. Bem, eu adoraria começar com isso, mas... Eu não estou muito afim. Wait, what? Desde que eu perdi minha cueca da sorte, meu... Meu trabalho não tem sido o mesmo. What the fuck? Eu não consigo ficar motivado sem elas. Não podia pegar elas para mim. Foi mal. Você está me pedindo para pegar suas roupas de baixo? Você não achou isso um pouco estranho? É, cara! What the fuck? Nem um pouco. Eu liguei para as fontes termais de Springdale, mas... Eles não quiseram que eu... Não quiseram me trazer. O que eu acho que não é muita surpresa. Esse cara é um pedófilo. Eu tenho certeza. Eles disseram para eu voltar lá depois que eles fechassem. Mas eu tenho coisas para fazer de noite. Não me pergunte o quê. Você se importa de ir lá... Nas fontes termais depois que eles fechassem? Para pegar sua roupa de baixo? Eu não posso fazer isso, cara! Primeiro que a minha mãe me mataria se ela descobrisse que eu saia no meu quarto à noite. Que pena para as minhas roupas de baixo. Se ao menos a Baku estivesse por perto... Você chamou a Baku? Oh, é verdade. Ela estava no meu quarto à noite. Ei, o que é isso? Vocês não são parceiros? Isso torna umas coisas muito mais fáceis. A Baku aqui vai dar um jeito nos seus problemas. Ah, como exatamente? O que você quer dizer com isso? A Baku pode sugar o sono de você. E você vai estar cheio de energia de novo. Além disso, a Baku pode trocar de forma para ficar no seu lugar na cama durante a noite. É sério? Nossa, que incrível! É moleza, é moleza. Tá, isso não ficou muito bem traduzido no meu... Enfim, vamos nessa. Vamos para casa tentar logo fazer isso. Cara, eu vou ter um clone meu? Será? A Baku vai virar, tipo, o Nate e eu vou... Meu Deus, vamos ver isso. Estou muito ansioso para ver isso acontecendo. Eu estou com sono. Ela vai primeiro sugar o meu sono. Ok, estou cheio de energia já. Tem até uma aura em volta de mim. Oh, funcionou. Não estou com nem um pouco de sono. E agora? Bela refeição. A Baku está cheia de sono. Uou! Cara, é igualzinho! Isso é fantástico, Nate. Agora podemos explorar durante a noite. Vamos sair daqui sem que seus pais percebam. É. Cara, que incrível. Crianças, não façam isso a não ser que vocês tenham uma Baku em casa. Enfim. É... Vocês não sentiram isso, tá? Eu sei que... Meus pais estão dormindo aqui, cara. Eu ainda me pergunto por que eles não têm uma cama de casal, mas... Enfim. Nem estão felizes, é isso que importa. Vamos estar fora daqui... De noite! Cara, que incrível! Uh! Conseguimos sair sem sermos notados. Bom trabalho. Agora vamos para as fontes termais. Bom, e é isso que... Hey, Whisper! Pera um segundo. Você está sentindo algo... Estranho? Pera. Que? Tchau, 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 tchau. Aga! Aga! Aga!